A gente fala agora de operação repressão nas cidades de Manhuaçu, Reduto e Simonésia. 32 mandados de busca e apreensão em vários endereços foram cumpridos e até agora 16 pessoas foram presas. Segundo a PM, foi arrecadado dinheiro, notas falsas, drogas, uma réplica de arma de fogo. O major Giovanni Assis falou com a imprensa. O 11º Batalhão realizou uma operação em três cidades que compõem, fazem parte do batalhão, cidade de Manhuaçu, cidade de Simonésia, cidade de Reduto, cumprindo aí mandados de busca e apreensão em diversas casas. Nesses locais nós conseguimos fazer apreensões de várias drogas, entre elas cocaína, crack, maconha. Conseguimos também apreensão de munição, balança, cadernos com anotações, simulacro de arma de fogo. Então, um resultado muito positivo. Até o momento nós tivemos a prisão de 16 pessoas, a apreensão de um menor, todos eles ligados ao tráfico. Além disso, foi feita ainda a apreensão de mil reais em notas falsas e, além de dinheiro, foi apreendido em outro local. Realmente mitigar aqueles pequenos traficantes, aqueles que são ainda incipientes, mas de forma a desestimulá-los. Então, em todos esses locais foram apreendidos alguma coisa, mesmo que de pequena quantidade, mas são prisões e apreensões importantes para a nossa cidade. Assim, a gente está desestimulando o tráfico para que esse tráfico não cresça em nossas cidades.